Você Que faz olhando as estrelas Está pensando talvez No amor que você deixou Você Que sonha de olhos abertos Deixo no ar sossegado Para quem me vê Desesperado Desista disso Ouça bem o meu conselho Sei que ela vai voltar É melhor esperar O meu amigo espere Sem silêncio Esperar Desde este sonho Que o faz sofrer Este sonho Que o faz penar Lembre sempre De quem lhe quis E será feliz Meu amigo espere Sempre Que o faz penar Lembre sempre De quem lhe quis E será feliz 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 De quem lhe quis E será feliz